Olha que mentira, de lado não mata, esse tanque não tem tudo isso de blindagem não, tá louco o jogo É, é o P40 aí, mostrando serviço, olha lá Panzerzinho M, de Maria, não é possível que um tanquezinho fajuto daquele, um papelzinho não fura a torre, velho Eu realmente, olha, tem coisa que não dá pra acreditar nesse jogo, cara Aquela torre, aquele Panzerzinho M ali é 50 milímetros, cara, o canhão dele Não fazer nenhum tipo de estrago é demais Realmente é difícil de acreditar nisso A torre do Sherman eu até acredito, porque é chapa dobrada, tal, aquela coisa Agora, o Panzer, velho, pelo amor de Deus M3 matava com aquilo, cara M3 dava tiro na frente dessa Piroz que matava E aí eu tô com um canhão de 75 milímetros, italiano É o Anselmo, o Anselmo, um negócio assim E vem me dizer que não fura Olha, o mais improvável que aconteceu foi furar esse Sherman de frente Que é a chapa dobrada ali, a chance de um ricochete era gigante Tem muita gente pra matar Tem muita gente pra matar É só caprichar que vai Olha lá, o cara na A querendo injuriar Olha, olha Isso, já mata lá o municiador Mexeu na mira? Mas você também, hein? Ô, Fabricio Afanculo, hein? Tudo é bom na gente, é? É, então mata esse porra logo Ah, eu mato Porra Porra Tem que dar três tiros pra matar Que dificuldade, velho 75 milímetros O que que é? Canhão frouxo do além? Olha lá Olha lá Olha o vacilão Olha lá Pimba no menino Isso Espera aí que vai aparecer mais um Pera, pera Vai Pera Olha lá Olha lá Pega na corrida Aê, moleque Ai, que bonito Ainda fez ele bater na pedra ainda Ah, coisa linda Nossa, esse Esse não esperava tomar um balaço De longa distância assim Na lateral, hein?